Assustador para as pessoas, mas eu acho que agora elas, além de estarem trabalhando com a beleza delas, elas tem que trabalhar com a beleza interior. Então eu acho que está mudando um pouco, a gente também está cansado desse país, dessas pessoas que olham para as outras, não confiam, não dão amor às outras pessoas. Eu acho que todo mundo está mudando, não são só as modelos, todas as pessoas estão mudando. Diga uma coisa, você foi classificada, vai para abusos, você fala assim, eu trabalho com os trabalhadores, eu cuido das minhas irmãs, eu faço ginástica, eu estudo. E se você ganhar lá, como é que faz? Não muda nada? Muda, um pouquinho, né? Muda primeiro pela grana, né? Porque tem lá 5 mil dólares, né? Começa por aí. Muda um pouquinho, acho que eu vou poder ajudar um pouquinho mais a minha família, vou poder fazer um pouco do que eu estava querendo fazer já. Com esse dinheiro, acho que já dá para eu fazer o que eu estava imaginando aqui na minha cabeça. Mas além disso, como carreira, o que muda? Você vai ter que tomar uma direção, tá certo? Você vai ser atriz, o que você vai ser? Você quer trabalhar em televisão, você está fazendo comunicação, publicidade, o que vai direcionar você? Uma vitória, por exemplo, em Búzios? Ou não tem nada a ver? Eu acho que uma vitória é sempre alguma coisa na carreira de uma modelo, mas por mim, eu acho que não vai mudar tanta coisa, não. Eu vou trabalhar mais, óbvio, isso é claro. Mas como pessoa, eu também não vou mudar, eu vou continuar estudando e eu sempre falo um negócio, se eu não trabalhar aqui, do lado de cá das câmeras, eu estou do lado de lá. E vou ter sempre esse mesmo pensamento, sempre vai ser para ajudar as pessoas, para passar alguma coisa para as pessoas, mesmo que eu esteja do lado de cá ou do lado de lá. Eu acho que a única coisa que muda é que se eu ganhar, eu vou ser a garota Colinos, vou trabalhar mais um pouco, mas de resto, acho que não muda nada. Você é muito simpática e você é muito humana, o que é importante você representando essas 30 meninas. Receba o abraço do Vale Tudo e nós estaremos lá em Búzios acompanhando vocês e que você tenha sorte, tá? Tá bom, obrigado. E obrigado a vocês também, que estão assistindo o Vale Tudo, a todas as pessoas que ajudaram a gente no concurso, a todas as candidatas que foram super legais comigo. A gente brincou a beça no camarim, foi uma amizade super legal, porque a gente tem aquele medo de chegar em São Paulo, eu sou do Rio, chegar em São Paulo e o pessoal já se olhar meio assim. E foi o contrário, as pessoas trataram a gente com tanta hospitalidade, né? Tanta sinceridade mesmo. Já estou conhecendo o trânsito de São Paulo? Já estou conhecendo tudo aqui. Todo mundo já me explicou tudo, já me ofereceram casa para dormir aqui. Tudo, adorei. Se fosse eu que chegasse em São Paulo e vindo ao Rio, eu não tinha nem de barra da ponte, mas tudo bem, a Tilara é diferente. Um abraço para você. Para você também. Obrigado. A gente vai continuar com o nosso Vale Tudo, tá? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.